Foi transplantado aí na área com bastante nematóide que você viu no início do vídeo, no início do plantio, os preparos e tal, mas veja aí como é que tá, certo? Plantinha já destravaram, veja aí, completando aí 20 dias pós plantio, certo? Os mudinhos vieram muito, sofri da estufa, tive problemas lá, mas veja como é que tá indo aí, perfeito, né? A área de são 50 mil plantas, certo? Tá replicando, começou a chover, parei ali, mas aí ó, tá indo bem, tô gostando aqui do resultado.